Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo 7 Cruz Delas, localizado aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo a mais um Deuaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, gratidão, obrigado. Espero mesmo contribuir para aquela tua busca, aquilo que você tiver vindo fazer aqui no canal, te peço uma oportunidade. Já se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E uma recomendação muito importante, você pode assistir os vídeos nossos aqui na velocidade 1,5 ou 2, como você ficar mais confortável. Assim o vídeo passa de forma mais dinâmica e você acaba ganhando tempo. Para você que já faz parte da primeira Deuaneios, eu peço agora aquele teu like ou aquele dislike. Enfim, se posiciona, só não deixa passar inerte. Tem vídeo com 2, 3, 4, 5 mil visualizações e às vezes com 300, 400 likes. Então, vamos dar aquela força, é muito importante, é muito relevante para o YouTube esse tipo de informação. Na descrição do vídeo, as minhas redes sociais. Então, quem quiser, vai lá, me segue lá, bacana, por favor. Pois bem, essa semana foi uma semana, pelo visto, recheada de polêmicas, né? Então, a gente teve e a gente fez aqui um vídeo para falar do Sr. Nilson, Isaia, do Sr. Nilson Papim, o tio do slime, o vôzinho do slime, defendendo ele, porque ele foi extremamente achincalhado por algumas pessoas, depois que ele falou em quem ele tinha votado, numa atitude absurda, bizarra, fora dos propósitos e completamente incompreensível. Assim, como alguém pode se sentir bem fazendo mal para outra pessoa? Como alguém consegue? Como alguém tem essa capacidade? Mas, pois é, algumas pessoas têm esse dom, parece. Pois bem, dito isso, me parece agora, aliás, me parece não, né? Está gravado. Eu não sou, não sou um fã do Big Brother Brasil. Não assisto Big Brother, eu tenho muito mais o que fazer do que assistir Big Brother Brasil. Então, ou eu estou trabalhando, ou eu estou preparando o conteúdo para o canal, ou eu estou preparando o curso de sacerdócio, ouvindo a música do terreiro. Enfim, não perco, literalmente, meu tempo assistindo o Big Brother Brasil. Porém, me parece que essa semana, pelo que eu vi um vídeo, uma participante lá, uma tal de Paula, essa Paula, ela falou de forma extremamente infeliz e pejorativa, se referindo às religiões, vou falar aqui de uma atriz africana, o Canoblé, e também, obviamente, que reflete no nosso dia a dia da Umbana. Então, ela falou que ela tinha medo de um participante, de um tal de Rodrigo. Quando questionaram ela por quê, ah, porque ele vai te mandar para o paredão, coisa que valha, ela falou, não, eu tenho medo que ele fique mexendo com aqueles trecos lá, e ele crê naquelas oxuns, e eu tenho medo, enfim. E o pessoal orientou, ela falou, não fala isso, o pessoal pode entender você como preconceituosa, mas eu não sou preconceituosa, disse ela. E no final, ela ainda fecha com chave de ouro, falando, o nosso Deus é maior. Ô Paula, ô infeliz, antes, por favor, está num programa de abrangência nacional, está num programa que todo mundo tem acesso e muita gente, suponho eu, assiste. E já fica a recomendação, parem de assistir, é um lixo. Mas, muita gente assiste esse programa. E você, no alto da sua intolerância, no alto da sua ignorância, da sua pouca capacidade cognitiva de perceber o quanto você estava agredindo as pessoas, você fala que o seu Deus é maior, e fala que tem medo de uma pessoa porque ele crê nas oxuns. Paula, Deus é um só. Na minha crença, no candomblé, pra você, em qualquer lugar, Deus é um só. Mas me parece que você não vem aprendendo absolutamente nada com este mesmo Deus, que me ensina todos os dias a ter amor no coração, a ter paz, a ter tolerância, a respeitar o diferente, a respeitar aquilo que eu não conheço, respeitar, obviamente, o desconhecido. E entender que a verdade do meu irmão é fundamental pra construção da moral, da vertente, da linha ética dele. Mas me parece que isso é um pouco falho em você, dada a forma como você se posiciona, não só no que tange a questão agora religiosa, mas também me parece que você teve outros momentos de glória, você teve outros momentos em que você falou alguma coisa brilhante, genial, que precisou até a tua irmã vir e intervir por você, falando que você é mal compreendida. Ó, tadinha dela. Quando você falou, quando você precisou explicar o que era o humor negro, e quando você se disse surpresa ao descobrir que o homem que havia esfaqueado uma mulher era branquinho e não o maior faveladão. Dessa forma, deixando claro que na sua cabeça, se mora na favela, tem que ser negro, e se cometer algum crime, tem que ser negro. Você quer intolerância maior do que essa, Paula? Não tem, né? Aí a tua irmã vem a público e diz que não, ela é mal interpretada. Ela, inclusive, já namorou dois negros. O que tem a ver, meu Cristo, uma coisa com a outra? Olha só a tua posição. Agora, pra mim seria interessante ver esse pessoal, mesmo as feministas, que gostam de falar tudo que eu, enfim, tudo que é mal interpretado, tudo que vocês querem moldar a verdade, vocês moldam pra chegar naquele resultado. Interpreta agora o que ela disse, o maior faveladão, surpresa por ele ser branquinho, e mesmo com relação a ela ter medo de um participante negro que crê na Oxum e ela fala que o Deus dela é maior. E agora? Qual que vai ser a posição? E mesmo a posição da Globo com relação a isso, qual que vai ser nesse momento? É frustrante. É frustrante. Chega até a doer, a gente vê esse tipo de postura, esse tipo de ação, e esse tipo de intolerância, de ignorância, de burrice, em pleno 2019. Chega a dar dó de uma pessoa que age dessa forma. Mas não age na ignorância não, age sabendo o que está fazendo. Gosta, gosta. De ser polêmica. Nem que pra polemizar, tenha que mexer com a verdade, com a crença, com o sagrado, com o divino de outra pessoa. Não mede consequência. O que importa, afinal, é o prêmio, né? Ô Paula. O que importa é aparecer. O que importa é depois fazer algum ensaio, pousar pra alguma revista, e vida que segue. E que se dane o que você falou. Ah, eu era jovem. Ah, eu falei porque eu quis. Falei sem querer. Falei porque não era a intenção. Ou eu queria ser polêmico, queria ganhar. Pouco importa. O quanto você vai ofender as pessoas. O que importa é ofender, né? Não importam os meios e sim o fim. Isso é um absurdo. Isso é de uma pequenez. Isso mostra o quão despreparada você está pra vida. Isso mostra que a tua realidade é numa caixinha tão ignorante, tão pequena, que dá até dó. E provavelmente você vai apanhar muito da vida ainda, pra conseguir dar os próximos passos. É frustrante ver uma posição, uma pessoa como você, agindo dessa forma. A Umbanda prega amor. A Umbanda prega tolerância. A Umbanda prega respeito. Mas, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. E sim, me considero aqui como os bons. E não o bom por me achar, por estar acima, por coisas... Não, não. O bom por respeitar os demais. O bom por fazer o mínimo de tolerância, de amor, de respeito. A crença do outro. Então, Paulo, fica aqui a minha recomendação pra que você, de fato, de fato, faça uma reforma íntima. Você está precisando muito, demais. Não só no que tem de aspecto religioso, mas em todos os aspectos. A questão do branquinho e do faveladão é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Talvez tenha me doido até mais do que a questão do crer em Oxum e que o seu Deus é maior. Então, aprende. Espere de verdade que você aprenda, que você respeite os outros. E não tem como passar pano pra você agora não. Ah, que ela é mal interpretada, que ela é uma coitada. Não, ela não é. Ela está lá. Ela sabe o que ela está fazendo. Está fazendo de vontade própria o que ela está fazendo. Ela foi orientada, inclusive, a não fazer, a não falar, a não continuar o que ela estava falando, mas ela continuou. Então, pra você, meu irmão bandista, pra você, meu irmão candombolicista, pra você, meu irmão das religiões, de matriz africana, que tem todo o amparo no amor de uma mãe Oxum, eu peço, encarecidamente, pra que a gente vai dar audiência pra esse tipo de programa? O que nós ganhamos com isso? Onde que isso enriquece a minha e a sua cultura? Vamos fazer uma reflexão e, de repente, parar de assistir? Não está valendo a pena. Há muito tempo. Não está valendo a pena. E vamos ver como é que a rede de televisão, como é que a rede Globo vai se posicionar com relação a isso também. Porque, na hora de esquecer alguns fatos relevantíssimos pra história, ela esquece. Na hora de moldar as verdades pra forma como mais me interesse, ela faz. na hora de colocar entrevistas tendenciosas com perguntas que buscam chegar numa construção mentirosa da realidade que ela quer construir, ela faz. E agora? Que uma participante do programa se mostrou tão intolerante. Vamos lembrar que intolerância é crime. Está no Código Penal brasileiro. E aí? Como é que a Globo vai se postar com relação a isso? Tá? E torna a falar meu irmão, minha irmã. Vamos lembrar que pro mal vencer, basta que os bons não façam nada. Desculpa o desabafo, não é sempre que a gente está um pouco chateado, mas enfim, eram essas as minhas considerações do dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. e um grande abraço. E aí? Obrigado.